Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um vídeo E no vídeo de hoje trago pra vocês uma coisa que vocês me pediram no último vídeo pra estar trazendo Que é Granny LGC Que é um modzinho que adiciona várias coisas interessantes dentro de Granny É um mod menu privado, então eu não vou poder disponibilizar o link pra vocês Mas se inscreve aí no canal que essa semana ainda vai estar saindo várias coisas desse mod Porque são bastante coisas interessantes que dá pra gente estar fazendo E aqui no menu eu já consigo colocar várias coisas Mudar a versão do jogo Eu vou estar colocando na versão 1.7.9 E também tem como da gente colocar a posição do carro Sim, tem como a gente escolher o lugar que o carro vai estar Tem a posição original do carro Tem o banheiro, que é o brandtron Tem o floor 1, que eu não sei aonde que é Tem esse bike, não sei também aonde que é não Mas vamos deixar aqui no banheiro Tem também Preset, que é onde a gente quer que os itens spawnas Eu vou deixar do jeito que tá aqui Tem no Granny Que é sem a Granny na casa E como está na versão Butters Modpack O Grompah vai ter como da gente jogar só com o Grompah na casa Meus amigos Isso fica para um próximo vídeo Tem extra traps que eu não sei o que que é Mas deve ser tipo aquele extra traps de Tetuins Que adiciona lasers, essas coisas Tem gravidade que não tem gravidade o jogo Eu só vou deixar esse extra traps ativado Tem munição infinita Tem o modo de nevar aqui que eu vou deixar ativado E tem esse inimigo Não spawna perto do player Alguma coisa assim Eu não vou ativar não E é só isso né cara Ok E aqui tem esse speedrun Aqui também tá Que é o tempo Pra gente jogar né Aparece aqui no cantinho aqui O tempo Eu não vou ativar Porque eu não vou fazer speedrun né E tem o reset time Que reseta o tempo E como eu não vou fazer speedrun Eu vou deixar esse aqui desativado Mas essas são as configurações Que a gente vai jogar Nesse vídeo E tem também meus amigos Uma nova dificuldade Que é o mini game Esse mini game aqui A gente vai jogar No modo dark Extra locks Tá E visitor Então vai ter a granny Vai ter o grandpa E eu acho Que vai estar no modo impossível Eu não sei ao certo Esse negócio de mini game aqui Mas isso também fica Para o próximo vídeo E hoje a gente vai jogar No normal Com o grandpa Na casa Com esta traps Meus amigos Então cara Só bora Tá Só bora Porque eu quero ver Esse granny LGC Que vocês Me mandaram Tá E como eu sou Um cara né Que consegue Tudo Né Eu consegui Esse modzinho Privado Aqui Tá meus amigos Então Bora velho Só bora Isso aqui cara Que fica aparecendo aqui São É O menu Tá E eu não vou ativar nada aqui não Esse aqui é O menu Da speedrun Eu não vou ativar nada não Então bora mano Só Bora cara Ó Ok Tá Esse Agora ele já foi Para lá O carro mano Olha O carro Velho Oh my god Fiz barulho Oh my Ai Aguinha ali Ai Mãe Meu nome Oh 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 my god Ai Mãe Meu Deus Ai Mano Ai meu Deus Nossa Olha a bengala do véi ali Não Não Como que eu tô vivo Cara Vocês viram A pontinha da bengala A pontinha da bengala do véi Que que é isso aqui Que que Ok Que que é isso aqui Cara Tá saindo umas partículas Aqui da parede Velho Mano Ai meu Deus Olha 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 o emulador Olha o emulador Trollando Cara Oh my god Eu acho bom A gente já ficar Armado né Então eu vou montar A shotgun Cara Cadê as astraps Eu não vi Eu não vi Nenhuma Extra Taps Será que é quando a gente abre as portas Cara Não sei Não Faço Ideia Cara E essas partículas aqui Cara Eu não faço a mínima Ok Tá nevando Tá nevando dentro da cada Gwen Será que isso aqui é neve Porque é branco Eu coloquei o modo neve Será que tá nevando dentro da cada Gwen Ai meu Deus A Gwen ali Ai meu Deus Não toca a música Que ela nos viu né Ó Tá poste hein Gwen Tá poste hein Caraca A Gwen nessas versões mais antigas aqui Cara Tem o olho vermelho Por que será né Gwen Por que tu tá usando umas Tá usando umas coisas né Gwen Que não fica muito Muito certo pra você não Né senhora Eu preciso ver o que tem aqui Cara Eu tô querendo fazer A fuguinha Ah eu já vi que tem aqui Não tem nada aqui Que que é isso aqui Uh plug Cara eu tô querendo fazer A fuguinha pelo carro hein mano Não vou enganar vocês não hein cara Tô querendo fazer a fuguinha pelo carro hein cara Uh a bateria ali Nossa GG Vai ser a fuguinha Meu Deus Nossa Gente Cês viram Nossa Eu só vi a ponta do bastão da Gwen Ali Nossa Meu Gente eu quero ver a gente jogar só com o grandpa Na casa cara Mano Eu quero ver a gente jogar só com o grandpa Na casa cara Gente Cês viram a ponta Do bastão da Gwen ali cara A gente viu a ponta da bengala do véio E a ponta do bastão da véia mano Olha Olha que emulador bom cara Emulador bom mano Oh my god A gente não pode dar o azar agora Que da de cara Não beleza Vou colocar o plug já né mano Vou colocar o plug Ah não é que não mano Que que eu tô arrumando Ah meu Deus Parabéns Ah meu Deus Coloca dá pra fugir Meu Deus Meu Deus Pega Oh Nossa Mano Altas aventuras de raios Caraca Velho Quem que é senhor e senhora Perto de mim mano Caramba O moleque tá muito ousado Velho Eu não tô nem vendo o grandpa mano Eu não tô nem vendo ele Oh Eu falando no velho Eu falando no velho Eu fal Oh Uma armadilha Eu falando no velho Eu falando no velho Velho Só aponta ali As perninhas né cara Por que que eu tô trazendo Nossa mano Eu não sou tão burro assim senhor Por que que eu tô trazendo Cara Pera O carro não tá aqui velho Para de ser burro raios O carro tá no banheiro mano Eu tô trazendo o item aqui velho Mas o carro não tá ali mano Para de ser burro mano Cara burro meu Uh Rapaz Era neve mesmo mano Aquelas partículas Mas por que que tava nevando Na casa da Gwynny né Gwynny tá com telha quebrada Ok Tá nevando Mas Isso aqui tá parecendo mais Um tiroteio né cara Ok Eu tô onde A Gwynny está em novo lugar Rio de Janeiro Uh Ok Ok Gwynny Está onde No Rio A Gwynny está localizada No Rio de Janeiro Ok né mano Ok né cara Cara Seria uma boa A gente já pegar também Ah Até por Freezer Aí mano Vai ter que ir com o curvo Eu não quero perder tempo Ah o O controle Mas eu não vou pegar o controle Porque aqui não tem como De eu fazer a fuga Pelo Pelo esgoto né E costuma ter Coisas do esgoto Ali dentro né velho Então eu não vou pegar Aquilo ali não mano Não vou Não vou ter necessidade Não cara Ok Cara Seria bom Já sair Já estar Armado aqui Pra tentar fazer Essa fuga né cara Seria bom Já estar Armado É isso Olha Ai Gwynny Assim você me quebra Oh my god Ai Gwynny Sua vaca Nossa Gwynny Você não sabe como Que eu te odeio Cara Tá mas vamos lá Montar lá A Shotgun Cara Eu vou precisar Do cano Da arma Ó o Grão Paz Tá vindo pra cá Não tá Quando começa Assim Ligado Que vai Nada Tá ok Quando começa Assim né mano Tá eu vou precisar Do cano Da arma E do gatilho Né cara Uh Rapaz O carro não tá aqui É óbvio Que o carro não tá aqui né Cara Será que eu vou precisar Abrir esse portão Aqui Cara Não faço ideia Não faço a mínima ideia Ok mas vamos tentar Sem abrir né Se precisar a gente abre Também cara Mas não faz sentido Já que o carro Não tá aqui né cara Peraí que eu não vi Ah não O que que eu tô arrumando Cara Pera Vamos lá na cozinha Pra gente ir lá Na cozinha Eu já tive Eu já tive uma ideia Marota Pra fazer aqui agora Eu vou chamar os velhos Aqui pra fora E vou lá Pra cozinha É inteligente Que eu estou fazendo Não sei E Tá tendo tiroteio Na casa da Gwen A velha está no Rio de Janeiro Gwen Está no Rio de Janeiro De norte a sul De leste a oeste E eu não sei o que falar Estou eufórico Ah espera Será que já foi Ah mas eu vou fazer barulho Não vou Espera Ver se não tem nada aqui Ah mas Poxa Ryze Tem que Tem que fazer barulho né Se não faz barulho Ai meu Deus Morri Ai meu Deus O véio tá com fome Ai meu Deus Ai meu Deus Ai me fala que tem como Uh tem que Ai não tem como Morri Ah Mano eu pensei que tinha como Entrar ali dentro E a gente encontrou A parte da shotgun Parabéns Ryze Tá tem como a gente pular Eu vou pular isso aqui Porque Eu não quero ficar demorando Né Ok Mano eu tô falando que 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 eu tô Cavizando desse jeito Cara tem Ai meu Deus Isso Granny Isso Granny Oh my God Coisa que Ai meu Deus Tem Meu Deus Não tem como Não tem como Não tem como Não tem como Ok Cara Eu vou Ser bem sincero E falar pra vocês Mano Não tá tão difícil Assim cara Mas é a questão Mas é a questão de que Eu não terminei De olhar lá Cara mas foi cagada Agora viu Eu abri ali pra tentar Entrar dentro daquele Coisa ali E Eu encontrei logo a parte Da arma Cara É sorte mano Tá só vou precisar Do cano da Arma Cara Mas eu tô pensando Que a gente vai precisar Abrir isso aqui Né Uh Rapaz Eu tô pensando Que a gente vai precisar Abrir isso aqui Cara Será mano Não faço ideia Ai meu Deus Será que dá pra Não dá Nunca dá né cara Nunca dá né mano Mas é o seguinte A gente localtei a Gweny E depois Localtei o velho Se a Gweny Vem aqui É claro Oh my god E como tem a entrada De whatsapp Eu tenho Vem Gweny Vem Gweny Uhul Vem Vem agora Goura um tiro Nossa Nossa Vem Nossa mano Tá demorando um ano Pra vir velho Uhul Nu Nu Mandei o zé Agora pra Narnia Nu Nu Agora a gente derruba Mano Sabe o que seria gostoso De eu já fazer Eu vou derrubar isso aqui Espera Deixa eu derrubar isso aqui Pera Uhul Pera Pera Nossa pera Já vou levar os itens lá mano Vou aproveitar que o zé Tá dormindo ainda cara É bom que o zé Tá dormindo E eu acho que eu já vou fazer O seguinte também cara Ó Isso aqui trola cara Eu já vi a outra parte também Na hora que eu tava dando Fuga na velha Eu vi a outra parte Que tá ali ó Que é aquele negócio lá Eu vou precisar do que agora Eu vou precisar da chave Né E do que mais Acho que só né cara E também Eu já sei que eu vou precisar Será que eu não tá aqui não 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 tá Ok Deixa eu já recarregar a arma Né Deixar recarregada Que é o seguinte Assim que a Gwen vim Aparecer na real A gente já localteia ela mano Sem dó e sem piedade Era Dá tempo ainda Dá tempo Assim eu espero Ok Ai meu Deus Por favor Não tenha nascido Ai meu Deus Isso aqui faz barulho Oh my God Oh Ela nasceu Oh Mãe God Não 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 Respeita Gwen Nossa Nossa Respeita meu Uhu Uhu O especial que Nossa Gwen Me respeita Velha murcha Oh my God Me respeita Velha murcha Cara Eu vou subir Esperar a Gwen nascer O Grandpa Eu sei que já tá na casa Agora a Gwen Tem que esperar ela vir Né cara É o seguinte Assim que a Gwen aparecer Eu já vou conseguir localtear o Grandpa E depois que eu localtear o Grandpa A gente sobe lá em cima Oh meu Deus Ih mano Quem diria que Ai meu Deus Isso aqui vai acabar me matando hein cara Isso aqui vai acabar me matando hein mano Falta o que? Falta a chave do carro Pra mim pegar Né E mais o que? A chave do carro pode estar Ou dentro dali da Da cabana Ou pode estar lá debaixo da Eu deveria ter ido lá na real Espera Eu sou burro Que eu Poderia ter vindo aqui já Ó Isso aqui Pra não ficar sem fazer nada né cara Pra não ficar sem fazer nada né meus amores Que é o que né É o que? Aí Beleza Ai meu Deus Ah meu Deus Pé de lockkey Pra que Pé de lockkey Mano Eu nem sei se eu vou precisar Mas espera Eu vou Tentar fugir Sem abrir o portão Eu vou tentar fugir Sem abrir o portão Cara Será? Será que um dos dois Ai meu Deus Medo Nossa eu tenho medo De abrir a porta E dar logo de cara Com um dos dois Ó Vem Uhuhuuu Uhuhuuu Segura Meu véi Meu véi Meu véi Meu véi O véi Tá tirando Sua neca infinita Que E E ela véia Seu velho O abandonou Ui Beleza Se aparecer Ui Beleza Pô O velhote Tá tirando Soneca infinita Ok Sem problema Nenhum Sem Problema Nenhum Eu só não quero Dar de cara Com ele Ele vai ficar Feio pra mim Né Dar de cara Com o velhote Cara Eu tô achando Que dentro da playhouse Vai ter a chave Da Da O apple Cara Eu não vou precisar Dar a chave Da o apple Né mano Não que eu saiba Pera Vamos ser eufórico Aqui Pera Uhul Pera Vai vir alguém Se vir alguém A gente já vai Vai vir alguém Sei Uhul Oh meu Deus Mas cadê Esse O meu corengo Tá como O meu corengo Não tá aparecendo Ui Que susto Nossa Agora o velhote Aparece Cadê o velhote Mano Ui Gente cadê o velho Mano eu tô desconfiando Que o velho bugou Hein cara Cadê o velho Mano Ui Gente o velho Bugou Eu tô achando Que o velho bugou Mano Gente eu tô achando Que o velho Onde que tá Pera Beleza Ah beleza Carne Não quero Tá Eu precisava Do que Mano Cadê o velho Gente Cadê o velho Gente O martelo Será que vai tá ali Mano Gente eu não faço ideia Ou o martelo Pode tá dentro do cofre Também né cara Pois é né mano Mas eu não sei aonde Que tá A maioria das coisas O velho Bateu as botas Cara O velho Bateu as botas Oh my god Pera Ah beleza A chave do carro Pode tá ali também né Matei o corvo Agora vem os dois Oh meu deus Agora vai vir os dois Tô fudido Tô fudido Com F maiúsculo Nossa Por que que eu sou Tão burro assim mano Por que que eu sou Tão burro assim Cara Se vir os dois Juntos Eu fudi Meu deus Se vir os dois Juntos Eu me fudi Ai meu deus Eu acho que tá vindo Os dois juntos Ai meu deus Oh meu deus Oh cadê o granny Cadê a granny O grandpa Ok O grandpa Não voltou Cara Gente Eu tô Será que eu buguei o velho Mano Será que eu buguei o velho Mano Gente Não foi minha intenção Eu juro Que não foi a minha intenção Gente Eu não sei O que que aconteceu Porque o velho Não tá vindo Cara Será que ele tá bugado Mano Eu vou tentar não morrer Porque Vai que desbuga Mas Poxa velho Real mesmo Não tô entendendo Por que que o velho Não tá aparecendo Porque ele tava aparecendo Cara Ai Ok Ok E por que que aqui Tá bugado Oh shit Mano Oh my god Eu também não tô entendendo Nada Gente Eu não tô entendendo Mais nada Tá tudo bugado Isso aqui Isso aqui Cara Ok Será que se a gente morrer Vai Eu vou tentar morrer Né Pera Deixa eu Pôr minha arma Lá perto Porque a gente Já acorda Com a arma Vou pôr minha arma Aqui perto Cara Eu não achei A manivela Porque eu tô achando Que vai tá dentro Do poço Ah a manivela Pode tá aqui Dentro do carro É verdade Ó Gwen Cadê Ah tá lá Beleza Vai me mata aí Gwen Tá Quantas vezes a gente já morreu Acho que duas Ou uma Não sei Ok Mano Três Nossa a gente morreu duas vezes Cara Beleza Ó Não não Ó Já começou Começou Tá pera Não sei se o Grump Ainda está bugado Não faço ideia Ai meu Deus Mas que eu sou burro Eu sou Eu sou burro Eu sou Será que a manivela Do poço Não tá aqui também Não cara Não tá né Não tá aqui Tava só Parte do Da Da shotgun Né cara Tá onde que eu deixei Minha shotgun Pera 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 Mas aqui Não vai ter bala Pera Ah pera É verdade Boa mano Eu preciso ir lá Ver se você desbugou Aquele negócio lá Cara porque se não desbugou Vai ser O Grump Tá invisível Gente O Grump Ele tá invisível Cara Qual que é a chance Qual que é a chance Qual que é a chance Nossa Qual que é a chance Mano Mano Eu buguei o Grump Ele tá invisível Qual que é a chance Cara Tive uma ideia Muito genial Gente Qual que é a chance Mano Nossa Quer ver que até a Gwen Agora Calaco Eu tô jogando Que o Grump Beleza Pelo menos Isso não Eu precisava Disso aqui Que eu vou Cara Eu vou catar A Freezer Trapper Eu vou catar A Freezer Trapper Cara mas O Grump Assim Invisível Vai ser ruim Saber onde que ele vai Que ele tá Viu gente Porque mano Sério Isso aqui Não tiver Eu vou morrer Pera Espera 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 Ah meu Deus Você tá de sacanagem Com a minha Você tá de sacanagem Com a minha cara Mano Mano Pera Se aguenta Vai que eu morri Ai Que a Gwen Também Ah mano Não Não dá Não dá Não dá Não dá O Grump Tá 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 bugado Cara Você tá de sacanagem Com a minha cara Né meu amigo Tu tá de sacanagem Com a minha cara Né cara Tá de sacanagem Mano Eu pensei Que a gente iria conseguir Cara Será que o Grump Ainda tá bugado Será 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 que o Grump Ainda tá bugado Cara Ele tá bugado Mano Vai ser um pouquinho Mais difícil A gente conseguir Zerar isso aqui Com o Grump A bugado Mano Você tá de sacanagem Com a minha Vou morrer Ai meu Deus Mano Você tá de sacanagem Com a minha cara Né cara Poxa vida Meu Gente Como que eu vou saber Onde que o Grump Tá Cara Ai dificulta Minha vida Né cara Ai dificulta Ai dificulta E ele não faz Nem som E ele não faz Nem som Cara Isso aqui Também tá bugado Ó Isso aqui Também tá bugado Porque não tá Querendo ir Eu tô ferrado Mano Ai mano Eu tô falando Velho Olha isso Que susto Agora você desbuga Né seu velho Mocorengo Gente Que susto Oh my god Olha os corvos Tem corvos Os corvos Grita quando Eu acho que não Né Eu acho que não Né meus amigos Mas É isso Tá Esse foi O primeiro Vídeo de Granny LGC Tá Que é Um modzinho Menu de Granny Que vocês viram aí Que adiciona Coisas interessantes No jogo Tá A gente vai ainda Tentar Fugir pelo carro No banheiro Tá E cara Deixa aí nos comentários O que vocês querem ver Tá Eu quero também Tá fazendo no próximo vídeo Nos próximos vídeos Né Esse Minigame Aqui Tá É Que é Uma opção Extra Desse mod Aqui Tá E mano Eu gostei Bastante Tá Tem mais coisas aqui Pra gente ativar Ó Mas eu vou só deixar ativado Essas coisas aqui mesmo Tá Pra gente Jogar Extra Traps Eu tinha ativado Extra Traps Cara Eu tinha ativado Extra Traps Será que Eu não ativei Porque eu não vi Também Nem Uma armadilha A não ser as armadilhas Da Granny Que ela coloca Né cara Comenta aí Me diga o que vocês acharam Eu vejo vocês No próximo vídeo Fiquem com Deus Falou E Eu ín Eu ín